Você está tão confuso Achando que eu te esqueci Mas ainda estou aqui Eu estou aqui Estou em silêncio Mas estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Eu, você não está vendo Mas eu estou agindo em seu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo Eu sou o mesmo Deus Descansa porque estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem espinhos Mas no final todos vão ver Que você venceu Estou em silêncio Estou em silêncio Mas estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Eu, você não está vendo Eu, você não está vendo Mas eu estou agindo em seu favor Eu sei que o meu silêncio Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo Eu sou o mesmo Deus Descansa pois estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem espinhos Mas no final todos vão ver Que você venceu Nada pode separar a gente Estou contigo aonde quer que vá Creia, creia Levante a cabeça, siga em frente Isso é um momento, logo vai passar Creia, creia, creia Você não está vendo Mas eu estou agindo em seu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo Eu sou o mesmo Deus Descansa pois estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem espinhos Mas no final todos vão ver Que você venceu Creia Que você venceu Você não está vendo no meu silêncio